Eu adoro ouvir a tua voz me chamar Pedindo pra ser feliz E não importa seja como for, meu coração te esqueceu Querendo te encontrar, saudade tá por um triz Pra começar agora o nosso amor Ela me pede um beijo, eu te concedo pra ver Aonde você vai chegar, venha, não tenha medo Eu te prometo fazer um carinho, eu sei que você vai gostar Vamos até o fim, fica olhando pra mim Quando for, me avisa que eu já tô, amor Vamos até o fim, fica olhando pra mim Quando for, me avisa que eu já tô Eu adoro ouvir a tua voz me chamar Pedindo pra ser feliz E não importa seja como for, meu coração te esqueceu Querendo te encontrar, saudade tá por um triz Pra começar agora o nosso amor Ela me pede um beijo E eu te concedo pra ver Aonde você vai chegar, venha, não tenha medo Eu te prometo fazer um carinho, eu sei que você vai gostar Vamos até o fim, fica olhando pra mim Quando for, me avisa que eu já tô, amor Vamos até o fim, fica olhando pra mim Quando for, me avisa que eu já tô, amor Vamos até o fim, fica olhando pra mim Quando for, me avisa que eu já tô, amor Vamos até o fim, fica olhando pra mim Quando for, me avisa que eu já tô